Fala galera do Fino, aqui é Yuri Perrone, sou bailarino mestre de sala e youtuber, tenho 28 anos e hoje vou contar um pouquinho da experiência da minha vida pra vocês. Eu me descobri um rapaz gay logo na infância, quando eu já comecei a me identificar com as brincadeiras das meninas e andar com as meninas, eu brincava de boneque, enfim, na escola também, eu já brincava só com as meninas, eu não gostava de futebol, então foi meio na infância, na adolescência, que eu já me descobri um rapaz gay, uma rapaz gay, mas só na adolescência, com 18 anos, foi quando eu me assumi pra minha família e amigos. Logo eu contei pra minha mãe, antes de contar pra todo mundo, porque eu tenho uma confiança muito grande na minha mãe, minha mãe me amparou muito, é uma pessoa que é minha melhor amiga, então ela foi a primeira pessoa que eu quis logo contar, eu não contei pra nenhum amigo meu, e aí depois que eu contei pra minha mãe, foi mais fácil de contar pros amigos, pra toda a família, porque eu já tava com o peso tirado das costas. Isso, hoje eu me considero um homem cis, gay, com gênero fluido, eu me visto com qualquer tipo de roupa, não tenho esse preconceito com roupa, eu acho que a roupa é muito fluida, eu consigo colocar um terno, um cropped, me sentir super bem, então é assim que eu me identifico hoje, tô aprendendo muita coisa ainda também, né? É, a sociedade, uma boa parte dela ainda não tá preparada, né, pra aceitar o diferente, pra aceitar o novo, mas acredito que tem melhorado quanto a isso, eu acho que nós temos que colocar a cara mesmo pra bater, pra gente se mostrar e começar a normalizar quem nós somos, sabe? Senão a sociedade nunca vai entender e parar com essa coisa de começar a ficar maçante, sabe? Eu acho que tá um pouco maçante a gente sempre falar a mesma coisa, então eu acredito que tem que partir de cada ser humano, e você que tá aí me assistindo, com certeza, se você é um gênero fluido, é bi, é travesti, a gente tem que se colocar sempre à frente pra poder começar a normalizar perante a sociedade. Não é fácil ser afeminado, a gente perde muita coisa, muita oportunidade, muito trabalho, é, pessoas se distanciam, mas ser quem você é, é surreal, assim. Depois que eu me assumi, né, foi libertador, então eu acho que mesmo você perdendo muitas coisas, você ganha muita coisa, né, porque você ser quem você é, poder se expressar, sabe, respirar com leveza, colocar o que você se sente bem, é impagável. E como surgiu o óculos do Carnaval? Ah, o Carnaval é desde criança, assim, ninguém da minha família é do mundo do samba, então eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim, né. Eu desde criança, eu já fazia balé, jazz, sapateado, estritinense, eu sempre dancei, comecei com sete anos, e a minha professora de dança, ela tinha um projeto social na minha comunidade, que tinha uma escola de samba mirim que era feita por todas as comunidades. Nessa época, quando eu tinha 10 anos, eles estavam precisando de um casal de mestre de porta-bandeira, e minha professora perguntou se eu queria fazer esse teste, queria me tornar mestre de sala, e foi quando eu fui fazer o teste, passei e virei o primeiro mestre de sala dessa escola Mel do Futuro, e daí eu não parei mais, desde os meus 10, 11 anos, eu comecei no Carnaval, e estou até hoje. Eu fiz aula na escola de mestre de sala e porta-bandeira Manoel Dionísio, que fica lá na Sapucaí, então é uma escola que forma mestre de sala e porta-bandeiras, e eu fui para lá, me formei, e o mestre de sala é uma figura, é um personagem galanteador, que conquista sua dama, que defende seu pavilhão, que corteja e protege a sua dama e seu pavilhão, e só que eu não sou esse personagem galanteador, esse masculino o tempo todo, e não era, mas as pessoas me cobravam muito, entendeu? Porque eu sempre fui afeminado, minha roupa, meus ternos sempre tinham brilho, e aí suava muita viadez na boca das pessoas. Incomodei muita gente, começando da minha parceira, de diretoria, de presidentes, era sempre uma luta, só que como era o meu sonho chegar na Sapucaí, desfilar como mestre de sala, defender o pavilhão lá na Sapucaí, sempre foi meu sonho, desde quando eu entrei nessa escola Manuel Dionísio, então eu fiquei por muito tempo me cobrando, assim, eu não posso mostrar femininidade, eu não posso usar essa roupa, eu não posso usar maquiagem, então eu me cobrava muito, porque as pessoas me cobravam muito para eu passar essa imagem, esse hétero, né, viril, essa masculinidade toda, e eu não era assim desde criança, e como eu falei, meu sonho sempre foi ser primeiro na Sapucaí, e conseguir chegar lá, foi na Acadêmica da Rocinha, em 2016. Em 2016, a escola voltava de um rebaixamento, ela desfilou na Internet Magalhães em 2015, então ela ia abrir o Carnaval em 2016. Então a gente não tinha verba, eu fiquei sem pagamento, minha porta-bandeira também da época, a nossa fantasia foi muito mal confeccionada, a gente não chegou a experimentar, experimentou muito rápido, assim, no dia do desfile, então era muita pressão em cima da gente, problemas pessoais, tinha muita discordância nossa, minha, com a escola, eles me devendo, enfim. Então foi muito conturbado tudo chegar até o desfile, só que era o meu sonho, né, era o ano que ia ser a Mistré como primeiro mestre de sala, e a minha casaca do desfile, ela vinha até meu joelho, e era mal acabada, assim. E aí, eu me apresentando para o jurado, minha perna entrou nessa casaca, meu pé entrou, e eu caí, só que ao mesmo tempo que eu caí, eu levantei e continuei executando o bailado, e conseguimos finalizar nas quatro cabines. Pós isso, eu fiquei na escola durante o 2016 inteiro, até novembro, dezembro, já para o próximo ano, e o presidente falou que sabia que não era culpa minha, que a gente tinha um trabalho impecável, pedir desculpa falando que ia dar mais uma chance para mim para o próximo ano, para eu exercer um bom trabalho, porque ele sabia que a escola não tinha dado condição boa para mim executar a minha dança, e aí chegou, em dezembro, para o carnaval de 2017, eles me mandaram embora por telefone. E desde daí, eu tinha muito medo de falar o que realmente tinha acontecido, teve muita coisa por trás, muita briga, muito desentendimento, então eu trouxe essa culpa muito para mim, sabe, porque eles continuaram com a minha porta-bandeira. E qual foi o real motivo deles terem que se expressar? Na verdade, tinha mudado o diretor de carnaval da época, do ano, e assim que eles mudaram o diretor, foi o diretor de carnaval da época que me ligou falando que ele estava passando a régua, que ia fazer uma renovação na escola, e decidiu me mandar embora. A única coisa que eu sei até hoje, por telefone, foi que eles estavam renovando alguns segmentos da escola, e decidiram me mandar embora e continuar com a minha porta-bandeira. Eu não consegui entender o porquê que eles me tiraram, sendo que não foi culpa minha e deixaram ela. Com toda certeza, como eu falei, o tombo não foi o real motivo, né, por quê? A mesma nota que a gente tirou na cabine, onde eu tomei o tombo, foi a mesma nota da terceira cabine. Então, eles não tinham o porquê de me mandar embora, porque foi uma dança em conjunto, né. Claro, obviamente, um tombo é irreversível, mas não foi culpa minha, né. A fantasia estava mal acabada, enfim, o meu psicológico estava muito prejudicado pela pressão, pela briga que teve antes, a briga que teve depois. Mas eu tenho certeza que o motivo, um dos motivos também, foi porque eu já era afeminado, e aquilo estava soando muito ruim para a comunidade. Inclusive, o presidente me chamou uma vez para fazer uma reunião, pedindo para que eu mudasse um pouco a minha roupa, que a Liesa, ou a Lierge, se eu não me engano, mandou um e-mail para ele, cobrando uma postura minha. O presidente chegou a conversar comigo, para eu parar de postar muita coisa, de falar os lugares onde eu estava. Então, eu tinha muito medo, então eu tenho quase certeza que esse motivo deles me mandarem embora naquela época não foi só o tombo, mas sim por eu ser uma pessoa LGBT. É, o carnaval, ele é uma festa popular, né? E parece, soa muito, que é muito inclusivo, que é liberdade, que todos os LGBTs são aceitos, mas não é bem assim. Eu que trabalho no carnaval há muitos anos, estou lá desde criança, né? Eu sei muito bem como funciona esse meio, não é bem por aí. Na verdade, o carnaval ainda é dominado pelo homem, o homem ainda domina o carnaval, né? A maioria dos presidentes das escolas de samba são homens, então a mulher ainda é muito subjugada, muito hipersexualizada, o gay, ele só serve para fazer a fantasia, né? Para se bater na quadra como passista, para ser o mestre de sala não serve, para ser o mestre de bateria não serve, para ser o presidente nem se fale. Então, o carnaval tem se desconstruído muito lentamente, mas é um meio ainda dominado pelo machismo, mas parece que não. Nossa, eu sempre fui muito fã da Anitta, e eu comecei a cantar lá em 2003, quando o show das Poderosas estourou, então eu decidi que eu também queria cantar, queria ser MC, entrar para Furacão, enfim. E aí eu consegui fazer alguns shows, mas naquela época, né, você cantar funk e ser LGBT, como eu sou, né, afeminado, sem jeito nenhum, sem saber rimar, era muito difícil. Então, eu consegui fazer alguns shows ali, em algumas comunidades, até lugares maiores, mas eu via que eu não pertencia naquele meio, né? É, a sociedade tem muito isso, você é médico, você tem que ser hétero para exercer a medicina, você é advogado, logo o advogado tem que ser hétero, né? Um LGBT, sendo lésbica ou homossexual, ele não tem capacidade, nem dom, para exercer essas profissões heteronormativas. Então, a sociedade precisa quebrar esse gelo. Hoje eu não aceito me dizerem quem eu tenho que ser, sabe? Tipo, eu sou isso aqui, eu nasci assim, eu me sinto bem, cada um de nós pode ser quem a gente quiser. E aquele Yuri lá de trás, aprendeu muita coisa e chegou até aqui, né? Eu sou muito grato por tudo que eu passei, por mais difícil que seja, teve muita coisa legal também, conseguir sair para fora do Brasil com a minha arte, como mestre-sala, sendo eu. Viajei alguns países exercendo a minha arte. Se eu não passasse por isso tudo, eu não ia chegar aqui, né? Tendo essa consciência, podendo ser quem eu sou com respeito, com caráter. Então é isso, site fino. Muito, muito obrigado pelo espaço. Eu amei estar aqui. Era um sonho, na verdade, estou assumindo aqui agora. Era um sonho estar aqui. Onde passou vários artistas, muitas pessoas que eu sou fã, sentaram aqui onde eu estou sentado. Então é uma honra. Muito, muito obrigado. E para você que quer me acompanhar, saber um pouco mais das minhas histórias, me acompanhar lá no meu Instagram, arroba Iuri Perrone, o meu canal do YouTube também é Iuri Perrone. Quando eu não estou aqui no YouTube, eu estou lá no meu Stories, com certeza. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.